Vamos lá, cantar uma música minha, vou te prometer. Prometa! Tenha certeza, ninguém pode tomar o seu lugar, um pedido seu e eu volto, dessa vez eu volto pra ficar. E eu vou te prometer, minha vida é toda sua, podem nos separar, a distância aumentar, que eu não vou desistir de você, e eu vou te prometer, minha vida é toda sua, cada dia bem mais, todo dia é capaz de aumentar, meu amor, meu amor. Amor, confesso, chorei, não é fácil aqui sem você, não pense em nenhum minuto que te deixei. Porque eu vou te prometer, minha vida é toda sua, podem nos separar, a distância aumentar, que eu não vou desistir de você. E eu vou te prometer, minha vida é toda sua, cada dia bem mais, todo dia é capaz de aumentar, meu amor, meu amor.